Música Sejam bem-vindos ao canal gatinhos Ai, que tédio Olha só quem vai ser a próxima aí pra modinha, gente Ai, mas que felicidade da minha vida Eu não tô fazendo nada mesmo Só bora, portal Já até sei que modinha é essa E aí, o teste deu positivo? É E aí Sim, deu positivo Agora pode passar E o divórcio? Hum Nascendo com todo prazer Agora, passa daqui Eu posso te processar por agressão, hein Eu acho bom você correr Tá, tá, tá Eu já tô indo Pode deixar Nossa, mas que medroso Tá bom, né? Bom dia, mãe Tá tudo bem, mãe? Tá, tá sim, pequena É, qual seu nome mesmo? Mãe, como é que você não sabe meu nome? É que a mamãe bateu a cabeça ainda agora Sabe, pequena Meu nome é Luna, mãe E a senhora tá bem, pelo amor de Deus? Ah, mas é claro, minha linda Mãe, você vai procurar emprego depois de me deixar na escola, né? Sim, eu vou sim Eu vou trocar de roupa e já volto, tá bom? Tá bom, mãe Mamãe, tá bem estranha É sério, não tinha uma roupa menos frufru, não? O que não me sai da cabeça é o quanto aquela garotinha vai ser forte quando crescer Já que é uma híbrida rara Como pode ela ser metade lobo e metade gato? Bom, espero que isso não seja um problema no futuro Tô começando a odiar essas quebras de tempo Bom, mãe, já tô indo pra aula, ok? Filha, você já sabe controlar seus dons e transformações? Mas é claro, você já me ensinou Posso tanto ficar na forma de lobo Como na de gato vermelho de duas caudas Isso é uma boa notícia Agora é melhor você ir pra não se atrasar Tchau, mãe Tenha uma boa aula, querida Tá, agora bora lá enfrentar o safão Com licença? Ué, Lori? Violet? O que aconteceu com você? Hum Eu não sei Basicamente, brotei aqui E estou vestida como se fosse a pantera cor-de-rosa Patricinha Olha, você não é a única Que tá parecendo uma Patricinha Bom, eu já vou indo Eu tenho que tentar arrumar um emprego Cara, como é que tu fica no meio da porta de entrada? E tu tá me olhando com essa cara por quê, criatura? Minha princesa, volta pra mim, por favor E me perdoa por ter te abandonado grávida Agora me dá um beijinho pra gente fazer as pazes, vai? Saia lá, estropeço da minha noite Tá pensando que é quem pra sair roubando um beijo dos outros assim? Hum Eita que a cobra vai fumar agora Ai, como eu amo uma treta Quanto você quer pra voltar comigo e me deixar cuidar da minha filha com você? Olha só, moça, eu vou te falar uma coisa importante Nenhum dinheiro no mundo pode comprar, meu amor E vê se para com essa mania de estar pegando os outros pra falar Cara, quem faz isso hoje em dia? Eu, hein Arrasou, Capitã Valeu, Violet Tá, o que a gente vai fazer agora? Hum Meu Deus Ah, o que foi, filha? O bicho mordou? Foi? Não, e a minha filha! Eu tenho que buscar ela! Ah! Ué, desde quando a Lore tem uma filha? E por que que eu tô usando o óculos, senhor? Me espera, crentura! Ai, se liga, olha só quem tá ali Olha só se não é aberração O que vocês querem? Relaxa, a gente só veio te lembrar o quão fraca você é Ué, mas o que eu tô fazendo aqui? Hum, por que será que aquela garota está chorando ali no canto? E aí, garotinha, tá tudo bem agora? Então, você quer me falar o porquê de você estar chorando? Hum... Quem é o senhor? Que carinha é essa, Luna? Esse é o nome que eu daria se tivesse uma filha com a Lore É, meu Deus, Violete O que aconteceu contigo? Killer, você sabe o que aconteceu com ela? Pior que não Quando eu cheguei aqui, ela tava no chão chorando Me conta, o que tá acontecendo, gatinha? E tem uns garotos que fazem bullying comigo só porque sou híbrida rara Essa não Eu já volto, meninas Daí, seus pirralhos Gatinha, vai com calma Não esquece que eles são crianças Olha, eu acho bom vocês pararem de mexer com a Luna Senão, não respondo por mim Entenderam? Sim, senhora Eu acho muito bom vocês dois estarem falando sério mesmo Porque vocês não vão querer ver minha capitã gatinha fora de controle Pronto, minha linda Agora aqueles bobões nunca mais vão mexer com você Obrigada, mamãe Ah, Lori Você não tem como a gente trocar de roupa? É, deve ter umas lojas por aqui Dileia, será que você pode esperar naquela pracinha com a Luna? É claro Pode deixar comigo, capitã Vamos, Violet E então, pequena Vamos logo indo para a pracinha Recomendo você se segurar firme Nossa, essa tá bem melhor Gatinha, meio que tá sujinho aqui, ó Deixa que eu limpo Hum Mãe, por acaso você irmão ser meu pai? Ah, mas é claro que eu sou seu pai Nem adianta negar que eu e ela temos uma enorme semelhança, né? Concordo plenamente, Killer Já que você é meu papai, que tal eu dou um beijo na mamãe? Ai, como eu amo essa guria, Lori Mas é com todo o prazer que eu dou um beijo na sua mamãe, Lola Que killer Para de fazer esse tipo de coisa e pensar assim pode, meu Deus Então, aquela é a minha filha Mamãe, você conseguiu um emprego? Na verdade, foi eu que não quis emprego E eu devo uma picoda naquele nojento Ih, gente O que esse marmão está fazendo aqui? Mãe, quem é esse moço? Pelo amor de Deus Eu sou seu pai Moço, acho que você está enganado Porque meu pai é o killer Eu acho melhor você voltar comigo E me dar todos os direitos que eu tenho sobre ela Até parece que eu vou fazer isso, cara Se não for por bem Se eu fosse você, eu não tocaria nenhum fio de cabelonel Eu acho melhor você ir embora Antes que eu acabe com você sozinho Nossa, mas já foi Nossa, que carinha medroso, isso sim Ah, mas já foi meu pai Bem, o que eu estou falando Para você ir embora E se eu for me Eu acho que você vai ficar Não pode ser Eu acho que vai ser Eu acho que vai ser Eu acho que vai ser Não pode ser Eu acho que vai ser Eu acho que vai ser Tchau, tchau.